Olha, o mês de maio vai terminar com uma bela tempestade de meteoros que prometem cantar olhares diamantes da astronomia. Segundo as previsões, a tempestade poderá ser observada parcialmente no Brasil na madrugada entre segunda e terça-feira, dia 31. Conforme explicou o professor Rodolfo, do Observatório Didático de Astronomia da Universidade Estadual Paulista de Bauru, o fenômeno será melhor observado na América do Norte, como o México e os Estados Unidos. Mas é produzir um verdadeiro show de luzes em céus brasileiros.